Não, e é resistente, cabe tipo 600ml. Fala pessoal do Resenha do Bigode, começando mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez um cenário diferente, um formato diferente, mas com uma cara bem característica de fim de ano, até porque nós estamos falando de retrospectiva, Leandro. Pois é, toca a vinheta, brincadeira pessoal, a gente traz aí pra relembrar tudo que foi feito, que teve muita coisa que a gente vai acabar mostrando pra vocês também, dá pra ver, tanto vazando aqui na nossa tela, quanto na hora da edição a gente vai colocar algumas coisas pra vocês também aí, relembrarem os lances, os gols, as comemorações, e por que não as frustrações também. E sem mais delongas, nós vamos lá pessoal. E a gente começa, Leandro, vindo pra 22 de abril. O campeonato começou antes, o Resenha do Bigode começou a trabalhar um pouquinho antes também, mas a primeira campeonato definitivo que a gente acompanhou, teve sua final dia 22 de abril. E que campeonato é esse que eu tô falando, Leandro? Pois é, o campeonato municipal aí de futebol 7 IP, né? Com a vitória, o primeiro título que a gente acabou cobrindo. Não tivemos transmissão ao vivo, mas tivemos a narração aí da partida, né? E com imagens, inclusive, que o Guto vai colocar pra gente conferir. Mas o Independente foi quem levou a melhor, né, Gustavo? Exatamente. Foi um jogo que a gente não conseguiu transmitir ao vivo, né? Como o Leandro tava comentando, né? E o Independente venceu por 2x0 dentro da partida e foi o primeiro título que aconteceu ali, que a gente acompanhou dentro do ano. Título do Campeonato Futebol 7 DIP, um campeonato bem característico que acontece ali no município. Final como se tem que ser, né? Jogada bem... jogada pegada, mas limpo, né? Falando um pouquinho também do nosso time da casa, Santos e Doro, não era pra falar que o Duto joga, mas ele tá na foto, né? Então também fica complicado, né? O primeiro amistoso que teve, né? Foi o primeiro. Exato. Um dos primeiros, né? Na verdade, né? Teve diversas publicações que a gente foi fazendo em Santos e Doro. Algumas tiveram aqui, outras não tiveram aqui. Esse jogo que a gente tá destacando aqui pra vocês, ele aconteceu lá no 30 de abril, pessoal. Lá foi também um dos jogos que aconteceu em abril. E a gente destacou esse aqui por causa que o Giovanni Ditadi, que pediu música em outros momentos, a gente vai falar bastante dele aqui também, ele pediu música nesse jogo porque ele faz três gols em uma das vitórias no ano de Santos e Doro, aí por 6x3 contra amigos. Tá bom. Já vou fazer um merchanzinho aqui, pensando, pessoal, a partir do ano que vem, já iniciou a nossa cobertura do Campeonato da PEP, a gente vai chegar lá. Quem faz três gols? Não, não é isso, né? Quem é artilheiro do Campeonato? Quem é artilheiro do Campeonato? A gente não moldou, ele tá moldando, mas é quem mais faz gols. Quem é craque de cair os bigode? E ainda no mês de abril, teve outros esportes acontecendo e a gente também esteve acompanhando. Um deles, André Novello, pessoal, que vocês bem conhecem, né? A gente já também não é a única vez que ele vai aparecer aqui, inclusive nessa retrospectiva. No dia 22, ele conquistou o título da categoria Meio Pesado na Bento Challenge, evento que teve mais de 600 atletas ali inscritos. O André Novello, que é um dos destaques ali no esporte e que também tá sendo destacado aqui na nossa retrospectiva. Pois é, né? Parabéns aí pro André, que como o Gustavo falou, vai aparecer de novo aqui. Além de ele ser campeão, ele também estimula jovens aí a também crescerem no esporte, né? Então, uma referência, certamente, aqui na nossa região. Pulando para o mês de maio, começou o campeonato de inverno, o campeonato característico do município de Ipê. E como é característico, a gente também tava lá gravando todas as rodadas e todas as partidas. Então, todas elas tiveram destaque durante o mês de maio, todas as rodadas. Inclusive, a gente tá mostrando alguns lancezinhos de algumas, porque a final foi acontecer só no próximo mês. Exatamente, né? O campeonato teve uma durabilidade e aí a gente fez a cobertura total dele, né? Então, até uma tendência e uma coisa que a gente quer fazer mais, né? Tipo, cobrir os campeonatos aí em sua totalidade. Então, fica a dica aí também pra quem quiser. Bom, pessoal, pra mostrar que a gente não fala somente de futebol, né? A gente já falou de judô também. Tá aí pra corroborar o que eu estou dizendo, cobertura de campeonato de bocha, né, Gustavo? E nesse exclusivo teve a equipe de Antônio Prado, a equipe que foi em segundo lugar, né? Exato, e foi uma informação que chegou pra nós, né? Então, é muito importante que essas informações cheguem pra gente. Manda as informações que a gente consegue estar destacando aqui. No caso, né, em segundo lugar foi a equipe Frutas Bortoloso, aqui de Antônio Prado, que disputou aí o campeonato de bochas de trio em cancha de carpete. A primeira equipe foi Carmo de Caxias do Sul. Continuando no mês de maio, tivemos a primeira transmissão ao vivo do ano. Ou melhor, as duas primeiras transmissões ao vivo do ano. Exato, né? Campeonato aí de São Valentim. Campeonato bem bacana, naquele formato Copa Integração, que a gente tá acostumado com a gente Santos e Doro também. A gente acabou fazendo as duas primeiras ao vivo, né? Tanto categoria adulto quanto veterano. Exatamente. Na categoria veterano, então, Barba de Urso levou a melhor. E na categoria adulto, a equipe do Parisotto e Renosto levou a melhor ali nesse campeonato de São Valentim. Lembrando que as duas transmissões seguem ainda o nosso. Depois aí, quando a gente terminar essa transmissão, tem golaço! Pulamos para julho, porque em junho iniciaram esses campeonatos. Alguns deles. O Campeonato de Inverno de IP continuou rolando, teve muita bola rolando e o campeonato continuou acontecendo. Mas começou a Copa das Colônias, do terceiro distrito, que é outra desse mesmo estilo de Copa Integração que a gente falou de São Valentim. Exato. Então, Transidoro, Copa das Colônias, do terceiro distrito de Alto do Prado e também São Valentim, que a gente já falou. E nesse também teve cobertura e transmissão ao vivo, né? Exatamente. Em junho, a gente fez a transmissão em junho. Isso aí, primeiro de julho, inclusive, né? Primeiro de julho teve a final. Foram duas finais, né? Porque teve do veterano e também do adulto. Destacando, então, campeão do veterano Vinhos Del Prado e campeão do adulto, a equipe da Construtora Detone. Então, esses foram os campeões ali do campeonato da Copa das Colônias, ali do terceiro distrito. E o Marcos vai partir para a comprasa, bateu e é gol! Marcos Vicenzi é o nome dele! Continuando no mês de julho, pessoal, a gente teve o decorrer do campeonato municipal de IP de futsal com várias categorias aí que a gente acompanhou e teve um adendo, né? Nas semifinais, a gente colocou o pessoal escolher e votar em qual categoria a gente iria fazer a transmissão. E acabou que a escolhida mais votada foi a categoria sub-vídeo, né, Gustavo? É isso aí. Por isso que é importante vocês estarem também no Instagram, né? Se vocês querem que a sua equipe esteja participando de alguma transmissão, às vezes que não estava no radar ali, volta e meia acontece a sorteio aí. É bacana, tem que ficar ligado. Exatamente. Filhels garantiu a vaga na final e agora a gente vai falar das finais. E agora, então, falando das finais. Tivemos final da categoria adulto, sub-vídeo e também veterano. Na categoria adulto, então, venceu independente, Atlético IP na categoria veterano e Filhels, que tinha garantido a semifinal ali, garantiu também o título da sub-vídeo. O pessoal do Filhels foi bem, né? Duas transmissões. Mas a gente faz todas as finais também, então, eu tomo quatro transmissões aí do Campeonato Municipal de IP, com bastante jogos legais, né? O pessoal, o estádio lotado, estádio não, né? O ginásio lotado. Exatamente. Uma atmosfera bem interessante. E o Independente é campeão do Campeonato Municipal aqui em 2023 de futsal na categoria adulto! Vai! Tchau! 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 Tchau!